Quero chamar essa princesa a Nanda Oliver Vamos que bó! Isso aí é o som falando de amor Você diz que ainda me ama E que em nossa cama Ainda sente o cheiro Em nossos travesseiros Te bate de desespero Aí você me chama Dizendo o que me ama Eu sei que fui ocupado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter lhe ferido Aí meu coração Vem te pedir perdão Montagem demais Não vou voltar atrás Você brincou Comigo E está arrependido Pode chorar Pode sofrer Pode morrer comigo Você diz que ainda me ama E que em nossa cama Ainda sente o cheiro Em nossos travesseiros Te bate o desespero Aí você me chama Dizendo o que me ama Eu sei que fui ocupado Eu sei que fui ocupado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter lhe ferido Aí meu coração Vem te pedir perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou Comigo E está arrependido Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Eu nem ligo Não vou voltar atrás Você brincou Comigo E está arrependido Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Eu nem ligo Tchau, tchau